Vamos conhecer um pouco mais sobre os ensinos de Jesus? Darlene Cavalcante nos explica. Falar de um livro que tenha marcado essa trajetória foi um pouco difícil, mas pensamos no primeiro livro que realmente fez toda a diferença na minha vida, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E a cada dia que passa, quando volto em leituras, percebo o quanto ainda estamos longe do entendimento completo, mas acima de tudo, da vivência. E num outro livro também, muito gostoso de ler, que são histórias contadas por Humberto de Campos, Boa Nova. Histórias fantásticas que nos consolam, que nos acolhem ali, sentimos o Cristo como se estivesse conosco. Então, se tivesse que recomendar, penso que o Evangelho deve ser sempre o nosso livro de cabeceira e o Boa Nova com histórias realmente que trazem notícias boas para os nossos corações. Muita paz a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e também a obra Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, são publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Uma recomendação da FEB TV. Música 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 Música